Malta já vive os festejos juninos e a primeira noite do São João Danado de Bom 2024 em praça pública nessa sexta-feira não decepcionou. O São João de Malta é maravilhoso, nunca deixou a desejar, está perfeito esse ano, estou gostando muito da primeira noite. Muito bem organizado, muito lindo, a cidade acolhedora, o povo muito bom, vale muito a pena. Estou todos os anos aqui para as atrações perfeitas, é muito nostálgico, né Brasil Forró, a gente ama desde pequena, então a gente está sempre acompanhando. Nota mil para o São João de Malta. Milhares de pessoas foram prestigiar a abertura da festividade que já é tradição na região e o público pôde aproveitar uma noite com mistura de ritmos e claro, muito forró como manda a tradição. Quem abriu os shows da Grande Festa foi o cantor Juninho Garcia, artista local que se orgulha de estar no palco principal animando os forrozeiros. Eu e casca de bala, eu e casca de bala, nós não perdemos a vaquejada, nós não perdemos a vaquejada, eu e casca de bala, eu e... É um sentimento de gratidão, a gente está aí na batalha já com o nosso projeto há seis anos e sempre tocando ali embaixo na praça, nos intervalos das bandas. E esse ano surgiu a oportunidade da gente abrir o São João principal aqui, eu consegui entregar o meu melhor com a minha banda, a gente toca forró, brega, piseiro, a gente faz um repertório bem eclético. Toca no palco principal da minha cidade pela primeira vez, foi algo importante na minha carreira. Logo depois subiu ao palco a banda Brazos do Forró, conhecidos como a Máquina Quente do Forró. O grupo pioneiro com forró vaneirão trouxe um repertório com composições selecionadas. É o repertório da banda Brazos do Forró, além disso até a música de São João que a gente toca, faz um pacote e dá certo. Como eu canto Cair no Laço, Amor com você, todo tempo é pouco pra te amar, como anjo e por aí vai. A gente fica muito feliz com a interação do povo, cantando, dançando, interagindo com a gente, é muito bom, então a gente procura sempre a cada ano fazer uma coisa diferente. Todo show dos brazos é uma emoção diferente, a gente não pode nem dizer que todo show é igual, porque não tem como. A gente toca o repertório tradicional das músicas antigas, mas o São João é uma época especial, tem um bloco especial de São João, e também toca pra meninada nova também, as modernidades, a gente faz um pouco de tudo, tenta agradar de todas as formas, é um prazer estar na cidade. O público soltou a voz a cada música dos sucessos acumulados em mais de duas décadas de carreira da banda. Quem finalizou a noite foi a cantora pernambucana Michele Andrade. Pela primeira vez no São João Danado de Bom de Malta, a artista se apresentou com muita energia e performance no palco, com músicas para todos os estilos. A primeira vez é muito marcante, né? Diga-se assim, de passagem, é inesquecível, porque a gente fica naquela euforia de saber como é o público, entender como que funciona ele no meio da festa. Eu faço show pra todo tipo de público, né? Para todos eu falo, por isso que meu repertório é bem justificado. Então o primeiro sempre é muito marcante por isso, sabe? Porque eu vejo pela primeira vez a reação das pessoas. A volta não, a volta eu venho mais tranquila, eu venho brincando, já conheço alguns rostos, mas a primeira vez é inesquecível e hoje vai ser com certeza muito inesquecível. Pode ter certeza. Música O prefeito da cidade, Igor Rosa, falou da responsabilidade e alegria em realizar mais uma edição do São João de Malta em sua gestão. Para mim é um motivo de muita, muita alegria mesmo a gente chegar aqui e ver todo mundo se divertindo, a festa linda, as famílias confraternizando. É um ritmo intenso de trabalho, a gente se dedica muito, a gente está aqui diariamente acompanhando todo o processo para tentar entregar para as pessoas a melhor experiência junina possível. A gente não procura entregar uma festa qualquer, que a pessoa venha, brinque, vá embora e morreu aí. Não, a gente quer que a pessoa se sinta acolhido, que veja que aqui é uma experiência completa, se sinta bem e tenha vontade de voltar. Chegar aqui e ver que realmente está sendo feito, para mim é motivo de muita, muita, muita alegria. E eu vou aproveitar e agradecer a todos os visitantes, aos filhos de Malta que realmente se entregam e que estão aí brincando. A cada ano mais grandioso, o evento foi bastante prestigiado por autoridades políticas do município, que enalteceram a celebração junina, organizada e promovida pela prefeitura. Esse São João arrojado, que todo ano cresce mais, vem crescendo e a gente não pode fazer mais nada pequeno, porque o povo espera isso de todos nós. Então, fiz por hoje resgatei São João, Igor, que veio meu sobrinho, deu continuidade, aumentando cada vez mais a minha cidade, que eu amo, que eu nasci e que quero muito bem. Eu vivenciei o São João, que meu esposo, Lael Rosa, foi proporcionar às pessoas de Malta. Estou vivenciando o Diego Rosa. Primeiramente, eu queria parabenizar ao nosso prefeito pela belíssima festa que ele vem fazendo, todo o cuidado que ele tem. Ele se preocupa com todos os detalhes, a parte da decoração, a parte de segurança, uma estrutura magnífica que não deixa a desejar para nenhuma cidade grande. Então, eu queria destacar aqui o nosso secretário de Afrânio, Ranieri, Arimatea, o adjunto, Júnior de Rodrigues, a Iris, a Fabrício, que foi responsável pela parte da decoração, junto com a Iris. Então, assim, a Orlando, são pessoas que se doam nesse São João. Eu digo sempre que o São João de Malta, ele pode não ser o maior, mas é o melhor. E a festa continua neste sábado, no palco principal da praça, a partir das 20 horas, com as atrações Vitinho, Tiago Freitas, DJ Debbie Lima e a cantora Tati Guel, que promete um show inesquecível. A gente vai se dar um aviso, vai sabendo que isso podia ser bem melhor.